O Brasil bateu recorde na produção de petróleo e gás natural em agosto. Somente a produção de petróleo alcançou a marca de 2 milhões e 547 mil barris por dia, superando em 50 mil barris dia o recorde anterior que era de dezembro de 2014. Já a produção de gás natural bateu a marca de 99 milhões e 200 mil metros cúbicos por dia, 2 milhões e 600 mil metros cúbicos a mais que o recorde anterior que era de janeiro deste ano. Os campos operados pela Petrobras foram responsáveis por 92,7% do petróleo e gás natural extraídos no país. De Brasília, Luana Karen. Legenda Adriana Zanotto